Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo das minhas raspadinhas. Trago-vos aqui uma da família dos vezes esta semana, trago-vos então aqui uma de 10 vezes, uma de 20 vezes e uma de 50 vezes. A família de 20 vezes então investimos aqui 8 euros. Vamos ver então o que é que a sorte nos reserva para hoje. Vamos começar aqui pela de 10 vezes, para raspadar-vos aqui uma moeda de 1996, da Rainha Elizabeth II, na Inglaterra, e é australiana esta moeda de prata, como vocês podem ver, de 50 cêntimos. Vamos ver aqui o que é que a sorte nos reserva para hoje. Esta raspadinha é número 068, como vocês podem ver aí. Vamos ver os prémios. Então temos aqui, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 4 euros e 4 euros. Vamos ver, pessoal, o número da sorte, então, aqui é o 15. Vamos começar então aqui por 2 euros, ou 21. 1 euro é o número, 2 vezes 1 euro. Pessoal, já temos aqui o valor desta raspadinha. 2 vezes, 2 vezes, já estamos a ganhar 1 euro, portanto, aqui já não deve estar mais nenhum. Fantástico. Já temos aqui 2 euros. Vamos ver os próximos números. Vamos ver os próximos números. Responda o código Barras. Vamos ver, então, aqui, agora, a de 2 vezes. Vamos ver os prémios. Depois temos, temos, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 500 euros. Depois temos, depois temos, 1.000 euros, depois temos, o outro prémio é de, 25 euros. O próximo prémio é de, 2 euros. 2 euros, pois temos, então, o próximo prémio é de, outros 2 euros. 25 euros novamente. 40 euros. 10 euros, 10 euros e 50 euros. Vamos para aqui o código Barras. Sempre. E vamos ver, então, aqui, quais são os 5 números. Temos o 16. E o 18. Para, para, 5 euros, o número da sorte é, o 29. Para, 500 euros, o número da sorte é, o 14. Para, 1.000 euros, o número da sorte é, o 26. Para, 2.000 euros, o número da sorte é, o 25. Para, 2 euros, o número da sorte é, o 30. Para, 50 euros, o número da sorte é, o 28. Para, para, 10 euros, o nosso número da sorte é, o 11. Para, 40 euros, o número da sorte é, o 21. Para, 25 euros, o número da sorte é, o 23. E, finalmente, o número da sorte é, 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 o número da sorte. Bem, vamos ver, então, agora, a nossa raspadinha aqui, de 50 vezes. A ver se temos sorte. Pessoal, se ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal. Façam like também, para eu ter maior alcance. Vamos ver aqui, os nossos prémios. Os nossos números da sorte. Primeiro, temos, então, o 23. O 11. O 31. O 18. E o 40. Depois, temos. O 14. O 19. O 24. O 26. O 16. E os números em baixo são? 39. O 21. O 30. O 27. E o 37. Pessoal, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Faça um like também, para eu ter maior alcance. Vamos ver aqui, o que é que a sorte nos reserva nesta nossa raspadinha. Vamos ver se temos sorte aqui, nesta de 50 vezes. Aqui já está a aparecer o prémio é de 15 euros. Aqui temos um prémio lá de 30 euros. Aqui temos outra vez 15 euros. Aqui temos outra vez aqui, não, 5 euros. Aliás, duas vezes, parece duas vezes o que é de 15. Uma de 5. 500 euros. Aqui em cima temos 1.000. Aqui temos 100. 5.000. 5.000. 10 euros. Outra vez 10 euros. O 30. 5.000. O 40.000 com 100.000. Bem, era mesmo isto, não é? 500 euros. E 50 euros. Vamos ver aqui, então, o que é que a sorte nos reserva. Os números da sorte são... Temos o 35. Aqui embaixo, não temos o 35. Vamos ver o próximo número. É o 20. Também não temos 20. A seguir é o número 32. Não temos o 32. Depois temos o número 22. Falta-nos aqui o 22. Temos o 23. Não temos o 22. A seguir temos o número 17. Temos o 27, o 37. Não temos... Pessoal. Aqui não temos nada. Nada também. Pronto. Gastámos aqui 8 euros. Tivemos um lucro de 2 euros. É um lucro não. Então, tivemos aqui 2 euros. Portanto, tivemos um prejuízo aqui de 6 euros. Assim é que é. Muito obrigada por assistirem este vídeo. Resta-me desejar a continuação de um excelente dia. E subscrevam o canal. Façam like. E subscrevam. Obrigado.